Sócio torcedor do Cruzeiro não aumenta por culpa de Ronaldo, por culpa do Cruzeiro, por culpa da diretoria. Hoje, 21 de 3 de 2024, vamos com as principais manchetes do dia, aquilo que é notícia e aquilo que a gente vai mencionar e falar aqui no Tempo da Bola GB. Notícias importantes, hein? Cruzeiro realizando nesta manhã de quinta-feira o seu segundo treino visando o jogo contra o Atlético Mineiro no dia 30 na Arena MRV às 16h30. Cruzeiro ainda segue no mercado, viu gente? Vou dizer isso pra vocês. Federação Mineira já determinou a arbitragem. Jogador Robinho, hein? Que situação. O jogo de volta no Mineirão ainda tem data, mas não tem horário. Sócio torcedor, vou falar muito hoje sobre a questão do sócio torcedor, porque é a coisa que mais está pegando, né? Vamos mencionar tudo aqui no Tempo da Bola GB. Antes eu quero pedir a todos vocês, gente, se inscreva no canal, é muito importante, né? Acione o sininho e dê o like. Vamos lá com as notícias, porque as notícias que são fundamentais aqui. O Cruzeiro hoje, realizando o seu treinamento, vai treinar de segunda, começou quarta-feira, vai até sábado, domingo é folga, eles retornam novamente na segunda-feira, para sim realizar todos os treinamentos na toca da raposa. Isso é um fundamental e muito importante. Agora tem aí o descanso, tem aí a questão que foi muito importante essa parada e tem a volta dos treinamentos e o aprimoramento dos jogadores para o jogo contra a equipe do Atlético. Aí depois em diante vai ser uma maratona de jogos, né? Vai ter muitos jogos nesse mês de abril para junho aí, 17 jogos, muitos jogos mesmo. Então vai encher a agenda do Cruzeiro. E aí queremos ver, né? O condicionamento físico de cada atleta, de cada jogadora da Celeste mais linda do mundo. Pessoal, e para este jogo contra a equipe do Atlético, espero que o Vital já esteja na reserva, espero que o Vidialba já jogue, espero que o Sifuentes também esteja em campo e o Dineno na sua melhor condição de centroavante. Esta é a grande expectativa por todos nós que torcemos, que gostamos e que amamos o futebol. Gente, a Federação Mineira, ela optou, o Cruzeiro fez a reclamação, pediu o ato de fora e logicamente o que acontece? Acontece, pela lógica, o sorteio, né? O sorteio por parte da Federação, que faz o sorteio, etc., para ver se precisa de ato de fora ou não. Mas ela optou dessa forma. O primeiro jogo na Arena MRV será árbitro de Minas Gerais e o segundo jogo será árbitro de fora. Então isso aí está confirmado, está selado. Se me perguntarem, eu gostei? Em parte, porque agora vamos aguardar primeiro qual vai ser o árbitro que vai apitar o jogo Atlético e Cruzeiro na Arena MRV. Isso aonde que mora o perigo. Não pode ser o Zanovelli, não pode ser alguns outros árbitros aí. Eu acho que o Cruzeiro tem que marcar ponto de rejeição no árbitro que ele não interessa. Isso aí o Cruzeiro tem que ficar muito atento sobre essa questão. Agora sobre o árbitro de fora do Mineirão, muito bem. Também o VAR de fora, muito bem também. Esperamos que dê certo. Melhor do que o sorteio. Se tivesse o sorteio, poderia ser os dois ganhar. Aí seria os dois de Minas Gerais, né? Aí os potinhos lá ser mexidos erradamente. Então é um ponto positivo para mim na final deste campeonato aí, né? A notícia, gente, nós temos notícia ainda de que o Cruzeiro segue no mercado da bola, avaliando o jogador e tentando contratar. Isso é muito importante, porque o Cruzeiro, na fala do Pedro Martins, o Cruzeiro está avaliando, o Cruzeiro está realmente, sabe das posições carentes que é o setor direito do ataque do Cruzeiro e o Cruzeiro continua no mercado trabalhando aí, tentando buscar mais um ou dois jogadores para suprir as necessidades do time. Muito bem isso aí, muito bem colocado. Olha, eu quero, antes de eu continuar aqui, daqui a pouco eu vou falar sobre o sócio, eu quero dizer para vocês, gente, seja membro do canal. Nesse mês nós estamos com dificuldade para monetizar o canal. Não custa nada, gente. Olha as modalidades, R$ 2,99, R$ 4,99, R$ 19,99 e também R$ 99,99. Escolhe a que cabe no seu bolso, ajude a gente a sobreviver. Estou passando, estou correndo um risco grandioso deste ano não ser monetizado. Esse mês agora não ser monetizado. Isso será ruim, péssimo. A gente tem um gasto aqui e a gente já está no vermelho. Aí que o vermelho vai envermelhar tudo. Aí fica muito ruim. Ajude a gente. Eu peço vocês, tá bom? Vamos lá. A notícia que nós temos, gente, é que o jogador Robinho pode ser preso a qualquer momento em sua casa em Santos. Ontem o tribunal julgou esse jogador por estupro, qualificado lá na Itália, porque foi várias, pegou a menina dormindo. Então, é um caso seríssimo e esse caso do Robinho. E a Justiça Brasileira entendeu que ele deve ser preso imediatamente. Foi no STJ, foi no STJ, Superior Tribunal de Justiça, que condenou ele por nove votos a dois. Uma larga votação aí. Então, o Robinho pode ir para a cadeia a qualquer momento. Eles entraram com habeas corpus, pedindo para que ele respondesse, continuasse respondendo o processo em liberdade. Vamos lá, gente. Agora que o jogo de volta, é como eu disse, o jogo de volta do Cruzeiro Atlético, o Cruzeiro Será no Mineirão, mas ainda não tem horário. Aguarda-se a televisão para decidir o horário. Então, é isso aí que está sendo colocado aqui para vocês. Caique ontem, ele treinou, foi a grande novidade, fez o treino na toca da raposa. Caique está de volta e será sensacional aí que o Caique volte logo. Agora eu quero falar do sócio-torcedor, gente, que é o principal assunto aqui. O sócio-torcedor não aumenta por causa de Ronaldo. Não aumenta por causa do Cruzeiro. Vocês viram aí, dos times maiores, dos maiores times do futebol brasileiro, o Cruzeiro é o último. O Cruzeiro está na 12ª colocação com 42 mil sócios. Isso é vergonhoso para a ADM do Cruzeiro. Para a administração do Cruzeiro é vergonhoso. É porque falta inteligência, capacidade, marketing, oferecer mais, oferecer mais, né? Para que eles possam, para que possam ter 100 mil, 120 mil sócios-torcedor. Porque dessa forma, outra coisa, a pesquisa, ela é muito sem opções, né? Sem opções. Ele não vai tirar parâmetro dessa pesquisa que vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo. Você não vai tirar de forma nenhuma o parâmetro. Não é isso que o torcedor está querendo. Vocês ainda não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Não é isso. O torcedor, ele quer um desconto maior nas camisas para comprar produtos do Cruzeiro. Vocês dão um desconto de 10% só. De 10%. Não pode. Não pode. Tem que ter um desconto maior. Vocês preparam uma caravana excelente, maravilhoso, mas chega lá, não tem atrativo. Leva dois jogadores, fica ali tentando só os torcedores, o raposão. Vocês não têm um setor musical. Vocês não têm mais imprimidos para colocar lá, para mostrar estatísticas, essas coisas e tal. Do torcedor do Cruzeiro. Então, precisa de implementar mais. Precisa de colocar mais coisa. Precisa de atrair mais. Outro fator importante, contratação. O Cruzeiro não tem uma referência. Tem o Matheus Pereira hoje. Mas ele não veio com essa patente de ser o representante dessa condição. Mas o Cruzeiro precisava de alguém de grande nome para chegar, para atrair. Não, agora vamos ser sócios. Só quem ele está trazendo, etc. Ronaldo prometeu a quantos 50 mil torcedores ele ia trazer um camisa 10 de grande porte. Então, isso aí, essas mentiras, essas coisas que foram minando essa questão aí. Foi o único erro do Ronaldo até agora no Cruzeiro. Essa mentira aí dos 50 mil sócios. Então, isso foi baixando, foi desacreditando. O Cruzeiro precisa. Olha aqui o que eu pontuei aqui. Olha, são 42 mil sócios e 700. Dos menores times, eu já falei. O Cruzeiro falta marketing. Falta atrativo. Falta jogador. Colocar na estampa. Falta promoções no Mineirão. Gente, o que custa o Cruzeiro fazer lá? Ontem alguém aqui falou. No Feijão Tropeiro, por exemplo. O Cruzeiro é colocar lá o Feijão Tropeiro, né? Mais barato. Dá um desconto. Não. Você vai comprar a cerveja aqui. Custa quanto? 10? Custa 10 reais o latão? Não. Você vai comprar por 7, por 6. É assim que atrai. Você vai comprar as outras coisas, tal. Essa promoção de levar o torcedor. Só leva 5. 5 torcedores. Isso não é significante. Não é significante. Você tem que... Outra coisa. Você tem que convocar o sócio torcedor para conhecer a toca da raposa. Levar o sócio torcedor. Olha aqui. A terça-feira é dia do sócio torcedor. Do sócio torcedor entrar na toca. Conhecer todas as dependências. Ver o treino. Conversar com o jogador. É assim que tem que fazer. Você tem que liberar. Você tem que mostrar. Ir na toca 1. Ver as categorias de base. Ver o futebol feminino. Ver tudo. Se não for dessa forma, gente, o sócio torcedor não vai aumentar. Não vai aumentar de forma nenhuma. Ele tem que abrir as portas do cruzeiro. Entrar. Fazer mais promoções. Eu vou falar isso hoje muito no Balanço Azul, no programa das 17h30. Para ver se eles entendem o que tem que mudar para crescer o número de sócios torcedor. Essa pesquisa aí é muito ruim. Essa pesquisa não diz nada. Essa pesquisa é muito mal elaborada. Isso aí. Sandro Braga para o Tempo da Bola GB. Hoje às 17h30. Não esqueça. E se você gostou do conteúdo, continue se inscrevendo no canal e acenando o sininho.